A CIDADE NO BRASIL Não tinha mais essa de virar Um coisinho, pega um coisinho Tocou? Não, não Tá quente? Não queime a mão, mas tá quente Tá quente esse aqui? Eu estou tirando agora Ah, então se não tá quente, se tá quente Cuidado com o pomito que tá meio duro Eu não posso engasguei Agora vou experimentar um O pomito O pomito Tava meio durinho, eu posso engasguei Cuidado Não sei se são todos A espirra Volou Essa espirra é de ricota Não bebi Essa espirra é de ricota E a limpada é de palmito Mas o palmito que eu peguei tava meio durinho Cuidado aí Mãe tá quente Onde você comprou esse salgado? Em frente a padaria ali da João Batista Com a Serra de Aré Com a Serra de Aré De um pai de aluno A padaria da João Batista com a Serra de Aré Eu não sei do difícil Você gostou do... Ah sabe, eu não sei onde chega Você gostou dos olhos? É pela comida Tem um monte Eu acho que tá sentadinha Eu tô por isso pra brincar mesmo Porque eu não... A empada pra mim não rola Massa podre Eu adoro A massa esfarelando na boca Eu acho o negócio tão bonito Pega aqui Tá quente pra caceta Vem cá ver Vamo lá Pega um guadagnato Tá quente? Minha mãe é assim Meu irmão vira Eu tenho um filho Eu tenho um filho Bati na sobrancelha Tem nada Se tá exalto Tudo bem Tá com um filho Se tá com sono Se tá exalto Mas não consegue Tá lá Pega um guadagnato É a padinha Que tá escrito no mais instante Pega um guadagnato 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 Não fazê Não fazê Pega um guadagnato Pega um guadagnato Não fazê Ou fazê Não fazê Não fazê Eu gosto muito de alça Não fazê Não fazê Não fazê Não fazê Tá bom Tá bom, rigui Eu não consigo gostar de pano Não É que é muito seco É seco, né? Eu não gosto de massa podre Eu juro que tenho que comer Tá esquentando mais É gostoso Massa podre Massa podre É o nome, é massa podre Mas ela tá boa Mas ela é frita também, não Mas essa massa Tá boa Eu não como nem pelo recheio Nossa, eu adoro Mas a sensação da massa podre, esparelando Sério, eu adoro Eu gosto, mas é um pouco seco Eu acho um saladinho perfeito A ideia do empado, eu acho que é muito boa Só pizza de mussarela se couve? Ou marguerita, assim? Você curte? Não, não gosto Só mussarela? Marguerita não Marguerita vai tomate, não vai? Vai tomate Não, então não Não tem pedaço Não, pode dar um chão Eu saí pra tomate Eu amo suco de tomate Uma das coisas que eu mais gosto nessa vida Salgado Eu gosto de salgado Mas nos Estados Unidos eu me acabava Acabava, nossa senhora Eu não sou aquelas coisas assim Ah, suco de tomate Assim me dá vontade de tomar Aí é que ela falou que ela fez o suco de tomate E eu não gosto de tomar Você conseguiu fazer? Tipo, no esquema? Ah, eu não sei Mais ou menos, né? Aquelas É porque é difícil, né? Eles colocam tipo uns corantes Alguma coisa artificial Ah, não é tipo suco que você compra Eu já fiz em casa já Mas não consegui chegar naquela textura Naquele sabor Nem fudendo Tentei de tudo Tirei semente Pus semente Parabéns, Carlota Obrigada Felicidade pra você Obrigada Tudo de bom Um abraço, meu beijo Ah, depois Agora não Tá bom, tchau Tchau, arrumou a mesa Tchau Vai lá Esse aqui, ó No meu Ele tá um pouco pequeno Eu vou fumar Cadê a rede? A Milena ou foi fumar Ou ela foi do banheiro É, foi do perigo Só que ele Não, eu tô falando Só pra gente Aqui Não E aí, Iná Tudo bem? O que é isso, algadinha? Algadinha de bolinha O que tem pra beber? É, eu trouxe Ficou grande? Não tá grande Mas eu quero emagrecer um pouquinho Tá, e ela vai ficar muito laga É Vou esquentar Eu quero emagrecer Até porque Não, desculpa, mano Não, desculpa, mano Foi sem querer Foi sem querer Ele puxou que a caixão Não é Não é Deixa eu filmar Ah, eu não vou falar nada Sei lá Você foi fazer Com uma mão Segurando Gravando Você sabe que dá errado Dá errado Dá errado Desculpa, hein, gente Tá fazendo o que, caipirinha? Cocaína Cocaína? Meu Deus do céu Misericórdia Pega Calma, vamos com calma Você quer que põe mais? Pega Pode ligar o fogo? Olha quanto tem Pega 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 uma outra Pode ser descarfense É mesmo? É Pessoal, também A outra braça Tudo tem que ir, não Vixe, Maria Pode ser uma patina Descarfense Ah, entendi Cara, hein E aí, tudo bom? Só tá me eu aqui Os enfeitezinhos E aí, Dina E aí? E aí, você sabe Que não dá certo Levantei tudo, né Aí eu sou E aí Isso é bom, né Depois do banho, né Agora pis Agora é o menino Então, é que a Edna tá com as pontas viradinhas Uma porção de gente De artista Oi Oi Essa feia que você possa Gente, que linda Olha Brata, tudo bem Linda, nossa Tem uma foto Pra vocês dois aqui Isso Não, não, não Tem que fazer um lado Maravilhosa Ficou linda Ficou bacana Muito Olha, está arrasando, hein Obrigado E o Gui, hein, gente Jogo de tiro Jogo de tiro Joga online É nerd mesmo, né Tá gostando do meu quarto? Isso sim Isso sim, né Ah, mas olha o que nós temos aqui Nossa, você vai filmar os... Não, filme isso não Como não Não, o problema não é As vezes os salões O problema é o que tá me dando Não, mas eu tô filmando na R2 Show de bola, mano Vai descer, cara, pra comer ou não? Quando acabar aqui eu... Tua mãe tá te chamando Tá bom, então Só preciso que acabe aqui Opa, demorou Fazer assim Meu sírio Isso, vai só Toda mina lá Saiu o meu sírio Não, né Acho que a chuva Tomou com a chuva Os filhos da pata Caiu Não, caiu o par É uma chuva Até se dar Na bordo Não, mas é Ah, não Não, não Não Mas é Delicou Mas vocês Criam assim Agora que essa Tranque Agora Tá É É Você ficou É É Você ficou Sim Sim De mais Não, mas Por isso que eu vi que ela postou que estava com o seu... Eu falei para ela e eu vi que é gracial. Agora pegou para isso que eu estou fazendo. E tem aquela insônia que você dorme e você fica acordando. Várias vezes. Uma bolinha. Uma bolinha. A bolinha passou para a bolsa, para a Mirella e o Flamengo. Valerina, deixa eu te dizer. Eu não vou acordar. Agora eu acordo para ir no banheiro. Ela está com até uma grife. Eu falei, tá? Podia dormir 12 horas. Será que ela acordava? Deve ser grife. Deve ser grife. Fala aí para ela. Vai fazer o teste mesmo. Tem uma questão de trocar. Comerça H3N2 aí. Eu não tenho que fazer. Não. Mas ela também está com ouvido. Eu acho que pelo sintoma, essa gravidade, ela tem que ter essa outra rima. Onde está? Aí depois a gente vai. Tem ali. Tem ali. Tem ali. Ou você não quer. Mãe, será que empada está boa? Agora a gente está na casa que está acordando no cílio. Mãe? Oi? Que bom. Tá bom. A câmera não existe mais, né? Agora é o celular. Tá vendo? Que preguiça. Há 40 anos isso. E aí o corpo já... Pegar aqui. Não me machuquei. Que ele só vai vir quando acabar. É. É de nada. É. É vergonha de falar isso. Tá gorda. Fala pra ele. Esses dias... Fala. Fala. Opa. Eu vi, hein? Aí ele manda... Ele está... Aí ele está imenso. Ele está gorda mesmo. Aí ela... Lógica... Então... Eu peguei um café... Não... Deixa eu fazer. Ela está com fome. Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Onde está? Você sabe? Pega a sombra aqui, ó. Para dar uma descarga e quando está... Você não vai ter. Você não vai ter a sombra. Está no teu... Está no teu quarto, eu acho. Ah, sim. Carla, cadê o resto dos convidados? A casa está vazia. Não vai vir ninguém. Só nós. Só nós? Só nós. É por causa do distanciamento social, é? Não. Não é festa. Só para lembrar. E tem aquele... Lembrar de mim. Que é só... As minhas amigas mais queridas. Só isso lembrou de você? É sério? Não. Ele se lembrou. Mas não pode vir agora. Ele é chato. Ele é chato. A Milena fala que eu sou chata. A Milena, você não convém com o Ander. Eu sou chato? Não. Eu sou o cara mais legal do mundo. Eu tenho que ficar esperta. Você tem um aprendiz aqui. A cara é chata? Sim, o Thiago é meu aprendiz. Onde? Oi? A cara é chata. Puta que pariu, bicho. Você é louco. Por que que ela é chata? Ela é a gerente, né? Ela gerencia tudo, né? Você sabe o que que eu sou chata? Porque eu sou mulher. Vocês são homens. Mulher é chata. É mesmo? Mulher é chata. Puxa vida. Sério, pá. Conta aí pra nós. Como é ser chata? Tá aqui, ó. Capricorniana aqui também. Puta que pariu. Tá vendo? Ó. Faz uma edição aqui. Eu vou fazer uma edição. Ele vai colocar um pinho. É. Isso. Colocar só um pinho. Ah, nada. Eu falo na cara dele. Não tem problema, não. Aqui um exemplo de Capricórnio aqui, ó. Não, a Carla não... Signo do inferno. Eu já falei. Não, a Carla, ela não honra o signo. Eu nunca vi uma Capricorniana tão boazinha. Capricórnio. Capricórnio já? Boazinha? Ah, eu acho. Boazinha? Eu sou tão infernal, Milena, que a Carla pra mim é uma santa. E eu sou Capricórnio. Não é insuco. Você já me conheceu. Eu não sei porque eu sou amiga dela até hoje. Quanto tempo, Milena? Quantos anos? 38. Porra. 38 anos? Chega. Já deu, já deu, já deu. Pra mim... Milena... Hoje é o último dia. A Milena, eu conheço ela. Eu estudei com a Milena. Eu estudei com a Milena. Em 1981. Quanto tempo? Na mesma sala? Isso. 81? 81. Aí depois ela conheceu a Carla. 40 anos. Vai pra 42. Era na escola. Vai pra 41, quer dizer. Caramba, vocês eram da mesma sala. Ah, a Milena era CDF pra caralho, mano. Até conhecer a tua irmã. Aí a Carla... Aí a Carla levou ela pro lado negro da força, mano. Aí já era. Ei, Milena? Te levou pro lado negro da força. Aí você trocou... É, porque eu conheci ela e ela já era repetente. Exatamente. Porque a Milena estudava comigo. A Milena era inteligente pra cacete, mano. Então... Sério? CDF, mano. Aí eu conheci ela que era repetente. Eu odiava essa menina. Aí chegava... Mentira. Uma vez... Não gostava de você não, mano. Não gostava de você não. E aí uma vez teve assim... Tipo, vocês podem trazer brinquedo, né? Amanhã é dia de brinquedo. A Milena levou o quê? Um ioiô que acende um monte de luz, velho. Ah! Eu falei... Que mina ridícula. Pensei... Olha que ridícula, mano. Não lembro de mim. Apareci... Ah, tomei faz 40 anos, meu filho. Quantos anos você tinha? 41. Vai pra 41 agora. Foi em 181. Quantos anos a gente tinha? Tinha... 73 pra 81? 8 anos. 8 anos. 8 anos. A gente não caiu na primeira série juntos? 81. Primeira série. Não. Segunda série. A primeira não. Era 80. Eu... 80? Eu lembro de você em 81. Você já era... Você era chata, velho. Você era chata não. Você era tipo... Você era CDF. Mas a Carla é mais velha. A Carla foi repetindo tudo que podia, né? Ela repetiu tudo que ela podia. A Carla já tinha cabelo branco e ela estudava com as crianças ainda. Pegou a Milena, pegou todo mundo. Nossa, a Carla, velho. Ela tem um ano e meio... Mas a Carla repetiu no Meta, velho. No Meta. Ninguém repetia no Meta. Ninguém. Ninguém, velho. Ninguém. Sério. A Carla repetiu no Meta, velho. Mentira. Você acredita? Meu, Dinápolis teve que ajudar ela, né? Dinápolis. Lembra, mano? A Carla, mano. A Carla é a personificação da burrice, mano. Ela repetiu no Meta? Mentira. Ninguém repetiu no Meta. Só a Carla. Na história do Meta, só a Carla. O Meta é supletivo. Não, era supletivo que, mano... Mas eu conheci uma pessoa que repetia no supletivo. Não, eu também acabei no colegial. Ah, você repetiu com o Felipe a primeira comunhão? Com o Victor. Mas eles repetiram a primeira comunhão. A primeira comunhão? Repetiu a primeira comunhão. O Tiago repetiu a primeira comunhão, velho. Repetiu a primeira comunhão, velho. Repetiu a primeira comunhão. Sério? Fez DP de primeira comunhão. Não fez, Tiago? Não. É supletivo de primeira comunhão. Pior que nós. Ah, não, velho. Eu repeti a primeira... Foi pior que nós. Ah, detorou, mano. Não, repetir a primeira comunhão é o final de carreira, né, velho. Se mata, cara. Como é repetir o Meta, cara? Fala pra nós aí. Não, ela não repetiu. Ela não repetiu o Meta. Não, não inventa. Mano, eu tenho certeza do que eu tô falando, Milena. Juro, juro. Ela não repetiu o Meta. Ela repetiu o Meta, cara. Eu não repeti, Ander. Você tá louco? Não repetiu o Meta. Não repetiu, Ander. Parou com essa porra. Não, mas onde f*** o filme? Dan Fini? Minha mãe é uma peça. Tem contra todo. Ah, esse daí eu já vi, já. Tem contra todo. Esse daí já vi, sério? Ele andando, você só seguia a piscina andando. E sem corte, né? Tem direito autoreto. Essa aqui é da hora, mano. Hoje, Matrix 4. Caramba. Imagem boa, legendada e tudo. Vou assistir hoje. Eu não assisti nem o primeiro ainda. Você não assistiu nem o primeiro? Eu não assisti. Vou pegar o meu empalho. Ah, o 3 eu achei porcaria, já. Agora esse daí... É, o 2 por efeitos especiais que eu achei do caralho. Mas, só um. E o de 3, né? Na parede. Isso, isso. Ah, o 2 também. O que aconteceu, né? No Brás. No Brás? Quando? 2019? Acho que logo depois que a cama passou... Ah, faz tempo para caramba. Eu não tinha, nunca ir. Eu não gostei. Eu não gostei, mas eu não gostei. Eu não gostei, mas eu não gostei. Eu não gostei. Depois... Se você não me dá o braço, você não me dá. Eu não sei. Quem nem sabe. E nem aquele braço, né? Que sobra. Eu não vou tirar. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Nossa, ele faz isso hoje. Ele morre. Ele morre. Aí ele pegou, assim, olhando. Ele me agarrado e olhando pra lá. Itapia, tava pra ver a sala. Aí eu olhei, assim, ué, não, ué, mas tava dormindo. Ah, dormindo. Ele entrou em como? Ele dorme. Ele tava dormindo. Aí o Guilherme me agarrou, assim, né? E olhou pra trás, aí eu peguei, tava lá no Lúcio. Pra quem foi, Gui? Quando eu olhei pra trás, eu vejo o Ederson. Quando eu olhei pra trás, eu olhei, assim, já estava sentado. Assim, ó. Com a mão na cabeça, assim, eu olhei pra lá. E eu fiquei olhando, de lado a garra dele, eu falei, nossa, o que que tá acontecendo? Eu acho que não entendi porra nenhuma, né? Daqui a pouco a pessoa escuta assim, ai, que cósida. Do nada, só viu a vozinha. Isso, isso, isso. Ele viu o pai dele dormindo, pegou a estaleta, pegada, apertou o pé. É, eu coloquei na cabeça, Guilherme. Agora deixa ele falar a versão dele. Ah, você adorou. Deixa ele falar a versão dele. Não, a minha versão é essa. Eu olhei, eu falei, não sei. Vou aprontar. Coloquei na cabeça, devagar. E corria a cabeça do seu pai. Na cabeça. Só que o Ederson, eu fiquei bem na cabeça do seu trabalho. E fiz assim, ó. Ah, Ederson, ele tomou um suso. Não, Ederson, quando ele dormindo, ele acorda de perto. Ele acredita, ele vai de perto. Ele não sabia que ele acordasse, tem que acordar de longe, que ele tem tudo. É, né? Ele acorda assustado e já sabia que ele estava vendo. Aí ele pôs na cabeça dele, apertou e correu, porque ele sabia que ele ia falar. E agarrando as minhas pernas. E olha que olho. E ele tremei, ele tremei. Ele tremei, ele tremei muito conectado. Assustou, né? Pôs um negócio na cabeça dele. Tá vendo? Você acha que eu que sou uma morada. Aí ele levantou assustado. O pessoal via... O que você acha disso, Di? Não, eu falei, não, você não fez isso. Você é foda, né? Coitada, né? Eu vi a morte passando. Tem que se deparar com a Carla. Hã? Tem que se deparar com a Carla. Ah, é. É terrorismo, né? É terrorismo. Acho que eu dei umas duas pra ele. Piscina. Aquela de bordo inflável. Fui eu que dei, Carla. Não, a bordo inflável não foi elegente. É, vocês compram. Comprou uma puta de uma piscina com a bordo inflável. Foi. Eu dei umas duas. Eu abriu uma piscina. É uma piscina alta, com a borda inflável. Deu quatro... Cinco mil... Não, era oito. Era uma piscina grande. Deu uma. Era enorme. Enorme. Não, oito mil litros. Era enorme. Assim, o meu quintal era assim, a gente montou ela, quando a gente passava na... Maravilhosa. Alga, senhora. A gente se matava. Enorme. Aham. Não, conta. Aí, o Emerson, Carla, não deixa o Apollo perto da piscina que ele vai furar. Não vai, amor. Vai, Carla. Não vai, não vai. E o Emerson fechava o portãozinho e apunha ele. Ele pra baixo. Pra baixo, num espacinho pequeno, onde ficava a casinha dele. Não, não vai. E teve uma certa madrugada. Não. E eu ficava preocupada com ele, porque eu falava, tadinho. Puta no quintal agora. Sabe o que eu coloco na piscina? Ele vai ficar num espacinho pequeno. Não, mas o cachorro não conseguia nem passar a casinha na piscina. Então. Aí, eu peguei e falei assim... Aí, teve um dia, num domingo, que eu levantei de manhã. Eu falei assim... Olha aí. Tadinho. Ele não fazia sujeira ali. Ele gostou de fazer no fundo. E eu recolhi. Eu falei, pô, o cachorro vai ficar... Bom, tá bom. Aí, peguei, teve um dia de manhã, eu levantei. Abri o portãozinho. E só fiquei olhando. Correndo. Passou pelo lado. Ficou lá no fundo, correndo pra lá e pra cá. E era, tipo, umas seis e pouco da manhã. E eu lá, morrendo. Sobrando. Ele fazia o que ele tinha que fazer. Não voltava. Ai, meu Deus. Aí, eu olhei e falei... Ele não vai fazer. Ele não vai ficar lá. Ah, deixa ele aí. Não vai, não vai, não vai. Deixa ele aí. Não vai ficar. Detalhe. O Emerson odeia cachorro. Calma. Calma. Subi. Fui deitar mais um pouco. Era mais cedo. Fui deitar. Delinco. Tá, eu capitei. Nossa, e não mudou a casa. Toca o telefone. Agora tem... Carla. A dona Cleusa. A vizinha. A vizinha. O Carla. No. O Apolo furou sua piscina. Que pariu. Calma. 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 E o Emerson? E o Emerson? E o Emerson? E o Emerson? E a sala, até a sala, passou pela cozinha 8 mililitros Desceu a água Eu pisei no chão Desceu de um negrão Estava todo o zelo na sala E eu falei, meu Deus Morre, morre E o Emerson vai me desmatar E o Emerson? Calma, aí eu abri a porta Ela dormindo na sala esse dia Foi no seu dia E o Emerson dormindo lá em cima No quarto comigo Eu falei, nossa, tô fudida Aí eu peguei Abri a porta do fundo do quintal Esse aqui, ó Nossa, ele tava adorando A piscina Se acabaram Todo parecido com pinto molhado A piscina murcha E a casa inteira inundada Ele tava brincando na água? Não, tá acabando Que da hora A gente vai tá adorando É, isso da hora Você não viu? Nossa, o que vai chegar? O Duro não era água O Duro era o Emerson A hora que o Emerson viu A piscina A hora que ele viu A piscina maravilhosa E a casa inundada Nossa, gente Ele falou Imagina, né? Pô, eu chorei de cedo Eu chorei de cedo O dia inteiro O dia inteiro chorei Eu achei que tivesse morrido alguém Juro por... Ela não conseguia falar Pá! Não, mas eu vou te perder aquela piscina Eu acho que qualquer outro Joraria que era uma piscina de piscina Porque assim, a gente tinha comprado pra ele A piscina, ó Todo mundo encolgado Só o final de segunda Cara, era tipo uma olímpica Não Você que deu pra ele? Ah, é? Ué Já que era Vou fazer agora não vou arrumar É Manda pra mim, né? Pelo menos Não, vamos dar Nossa, a gente vai olhar e vai se liberar Isso pra quem vai Que vai falar Bicho, filha da puta Vamos cantar parabéns? Deixa eu pegar a velhinha Tô te esperando A velhinha tá lá, né? A velhinha tá A velhinha tá aí na mesa A velhinha tá aqui A velhinha tá na tua frente, galera Cinquentona É mesmo, né? Cinquentão, Carla Quer que eu tire daqui? Peraí Deixa eu tirar a corzinha Porque Não, não dá uma foca Meu amor Deixa eu ir pra caramba Não, porque tem cor Eu te mandei Que ela quer que a gente ligar Língua, não Tirar a foca Eu achei que ela Acho que precisa não Ela Não, não Não, não Não, não Peraí que tira Língua, não Olha que foca Aí eu tô com o braço Você abandona, né? Que tu que tem? Por que tu que tem? Você abandona Ela falou que não conseguiu Não tivesse daqui Aqui Ela acabou ocupada Entendeu? Eu tava segurando o negócio Ela tava tentando tirar Ela falou que não conseguiu Não tivesse daqui Não tivesse daqui Eu tô vendo Então Por que que eu sou uma dona? Eu não bairro Estou com o insular Eu falei, com o insular contigo Então, vai passar todo mundo igual antigamente, menos você. E você não vai passar. Veja, não vai passar de um cara para cá. É, faz isso agora. É, faz isso agora. Quanto? Quanto? Quanto a gente não passa de um cara para cá? É, vai. Todo mundo. É, faz isso. Ai, não dá pra gente. 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 Ô, Mi, você tem isqueiro aí? Faça. Ela foi quarenta anos que ela foi filmando dele. Quarenta anos que ela... a Milene é, meu... A Milene é a mais antiga aqui, cara. Isso aí fica esquerdo, né? Nossa, fica esquerdo, mas fica esquerdo que ele vai ir rápido. Pera aí, tá? Sim, eu vou pegar o certo. Eu vou ficar com bolo. Eu vou ficar aqui. Não, eu acho que eu vou ficar atrás dele. Eu vou ficar aqui, né? Melhor, né? Põe pra lá. Ah, mas deixa assim que ela tira a foto. Sim. Deixa assim. Esse bolo deve estar gostoso, hein? Esse bolo aí foi a... Não, eu sei. Ô, mãe, fica só um pouquinho mais pra trás pra eu gravar. Não, acende uma e depois a outra, não vai? Então, a pequena é melhor. Vai derreter a outra? Não apaga a luz, senão eu não consigo gravar. Pelo amor de Deus. Então, deixa Jacob. Aí a gente vai ver o Dino da 0007. Vai, um, dois e agora é essa? Eu tô tentando. Parabéns. Carla, fecha a janela. De preferência. Dá uma renovada na minha. E ela só está sozinha? Alguém fica para lá. Não sei se ela diz assim. Vai assim. Eu sou beza, minha sou beza querida, fica sempre em cima de muitos anos de vida. Esta vez pra você, minha beza querida, você se filtrado de muitos anos de vida. Tudo! Flau é beza, 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 beza. Na chuva Vindo Ai meu Deus Graças a Deus Com quem será Com quem será Com quem será Que a casa vai casar Vai defender Vai defender Se é algo louco Vai querer Oh meu Deus Deus fez esses loucos A casa também não tem A gente é um fotógrafo Nossa bola Nossa calma Eu não vou esquecer Eu não vou ficar sozinha A minha irmã vai estar plantando O dia que a gente estava saudosa Eu até sei Do morno Pronto Agora só que eu não sei qual Eu não sei quanta Milena Como você tem tanta história na vida Para contar com a outra A Milena até chorou O que eu não sei o que é O que eu não sei o que é Já tem o início de um quartinho O cara vem com isso para mim Aí a Milena fez essa Tá bom? Mãe Até o que eu achei mais apresentado Tá bom Aí eu vou contar para ela É chorão de fim, gente O Milena adora de fim Tá Milena me vira e me solta uma dessa Tá vendo aquele cara ali? O cara bonita O cara é monopólico O cara é monopólico Não é eu? O cara é do seu Você é monopólico O cara é do seu E o que é isso? O cara é bonito Estava dentro do meu bar E a gente olha O que é isso? Eu acho que é um monopólico Ele só tem E aí eu sei de você Olha Eu não podia olhar Mas foi de lá Ela chorou Eu não podia E eu falava Minha gente estava assim Toda hora Bati o olho no cara Milena Para Oi Oi Tô a sério Obrigada Eu não consigo Olha pra lá Ela não parava de rir Milena Para Milena mas você chorou De novo Nem parece que vocês brigam Briga é pouca Toda semana Cereja? Cereja? Meu irmão fala Alguém que é uma cereja? É você e a Carla Mas é natural da convivência Não Eu e minha mãe não quero Cereja Não Eu cremei A sua dor é tão bom Da Martina Milena Você tem irmãos Milena? Tem um Mãe Mas eu com a minha mãe É cão e dá E aí ele fala Igualzinho do outro Não Ele fala pior É insuportável Eu ficar com vocês dois Juntos Comem É sim E o Wanderly fala a mesma coisa É sim Você sim Quem sabe Pede Mesmo e seu É mesmo O Wanderly Deixa eu falar Não dá Pra ficar com você Se quiser Faltam não pegar sequer Eu me trago no meu quarto Assim Se mata Faltou esse Se mata Se mata Se não vê O pãozinho que caiu aqui O pior é que assim Elas brilham Elas precisam falar alguma coisa Ah não Avisa sua bó Não sei o que Avisa sua mãe Eu não vou avisa nada Mas é sempre assim Você acha que em casa Também é diferente Não Mas eu com a minha mãe Estou discutindo E um segundo Eu estou não conversando Essas aqui Elas demoram dois dias Mas volta Não é É a hora Tem dia E está conversando E já está discutindo De novo É 24 horas Quem? Eu e minha mãe Mas a gente já criou Esse mau hábito Só que quem está perto Não aguenta Eu brigo com a minha mãe Não estou jogando barato É Mas é normal Aliás eu brigo Todo mundo jogando barato A mãe dela é muito fofa É Ela é amor A minha também Minha também Uma fofa Tem loucura Eu tenho em cabeça E em pessoa Não Milena Sua mãe é muito engraçada É Com os outros É Como diz o Rodrigo O Cris Nossa Não Serinha demais Adoro ela Estaciona lá De passagem é ótimo Estaciona lá Uma hora Para você ver Ninguém te fala O Rodrigo Ai eu acho Sua mãe Tão de boa Sério Melena É Como diz a Melena Com os outros Os outros Eu acho ela muito Tão de boa